Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar uma descoberta com vocês. Como pessoa curiosa que sou, né, quem me conhece já sabe, fui pesquisar sobre a minha universidade, que é pra quem não sabe, eu estudo aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal, eu faço línguas modernas, e fui pesquisar um pouco mais sobre a minha faculdade. Resolvi dar uma olhada na lista de alunos ilustres que passaram pela UC, né, quem sabe eu também não apareço na lista. E quando eu fui ver a lista, eu fiquei um pouco aberta. E eu vi que alguns alunos ilustres daqui da universidade são escritores que a gente estuda na escola. Entra na minha cabeça como essas pessoas podem ter estudado ali no mesmo lugar que eu. Eu sei que não é exatamente o mesmo lugar, mas é a mesma universidade. E eu achei tão incrível essa descoberta que eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês no canal. Então hoje eu vou falar sobre os escritores famosos que eu descobri que estudam na minha universidade. Bem, começando. A primeira figura ilustre é ninguém mais, ninguém menos que o famoso Eça de Queiroz. Aquele carinha lá do livro As Cidades e as Serras. Bem, como vocês sabem, o Eça é um grande nome do realismo português. Porque brasileiro... vocês sabem quem é, né? Machadinho! Ai! O Eça é um grande nome do realismo português e de toda a literatura portuguesa, né? Acho que é o grande mestre aqui da literatura portuguesa. Será? Fernando? Fernando! Bem, o Eça nasceu aqui em Portugal, em Polvo de Varzim, mas veio estudar direito aqui, não sei, em 1861. Claro que eu tô olhando na colinha, né? E agora olha que legal, ele foi amigo de outra pessoa também ligada ao realismo português. Que estudou aqui na Universidade de Coimbra e também, claro, fez direito. Quem? É ele, Antero de Quintal. Você já ouviu esse nome, sim, nas suas aulas de literatura, quando você tá estudando a transição do romantismo pro realismo. Porque durante essa transição houve uma polêmica, digamos assim, que aconteceu aqui em Coimbra mesmo, que é chamada Questão Coimbrã. Bom, o que acontecia? Os romantistas não concordavam com os realistas. Por quê? Porque eles defendiam ainda a permanência do romantismo na literatura, em que era tudo uma coisa mais romântica mesmo, idealizada e tal. E tava surgindo o realismo, que era uma coisa, assim, mais escancarada da sociedade, pra demonstrar as coisas como elas realmente são. E eles, os romantistas, que eram mais conservadores, achavam isso, ó, não pode, entendeu? Que vocês tão tudo louco. Os realistas não, porque a gente tem que renovar e revolucionar a literatura, temos que criticar a sociedade, né? Enfim, o Antério de Quintal foi um dos líderes do realismo na questão Coimbra. Então, ele tava aqui em Coimbra. Ele também estudou direito na Universidade de Coimbra. E foi mais ou menos nessa época que escreveu, acho que a sua obra mais famosa, Odis Modernas. Bom, e nessa coisa de realismo, romantismo, vamos voltar um pouquinho pro romantismo e falar sobre um nome super importante, que também estudou aqui na Universidade de Coimbra. Que é ninguém mais, ninguém menos que Almeida Garret. Sim, sim, o cara que escreveu Viagens na Minha Terra. Bem, o Almeida Garret, ele nasceu no Porto, mas veio estudar aqui em Coimbra. Também veio estudar direito. Todo mundo ia estudar direito, né, gente? Bom, e como ele era do período do romantismo, ele estudou antes daquela galerinha ali que tava brigando, fazendo barraco na questão Coimbra. Ele tava mais de boa, veio estudar em 1816. E muitos não sabem, mas o nome dele não é Almeida Garret. O nome dele é... Deixa eu ver aqui. João Batista da Silva Leitão. Hum, Leitão. E aí, mais tarde, ele se tornou o visconde de Almeida Garret. Isso tudo por causa de uma tia lá, que era não sei o que, de uma princesa de não sei aonde. Enfim, a história tá por aí. Agora, com muito orgulho em falar que um escritor brasileiro estudou aqui. Não é o único, mas vamos começar por ele. O escritor é Gregório de Matos. Sim, sim, o famoso Boca do Inferno. Que metia o pau lá nas suas poesias loucas. E falava mal da igreja católica e não sei o que, não sei o que lá. Sim, muitas pessoas vão virar e me falar, mas Ana Laura, o Gregório de Matos não é português, não é de Portugal? Bom, ele nasceu no Brasil. Pra mim, já dá que ele é brasileiro, né? O que acontece? Gregório de Matos, ele nasceu no Brasil. Mas ele era filho de um português. Que foi pro Brasil. Foda-se, meu! Vai ficar aqui! Sai daqui! Vou trazer o... Eu não sei se você... De novo. Gregório de Matos, ele nasceu no Brasil. Só que ele é filho de um português. E ele nasceu no Brasil enquanto o Brasil era colônio. Então ele é considerado um luso-brasileiro. Por quê? Filhos de portugueses nascidos no Brasil antes da época da independência eram considerados portugueses. Mas como ele nasceu no Brasil, né? Luso-brasileiro. Então é por isso que Gregório de Matos é tão famoso no Brasil quanto em Portugal. Agora vou falar de uma pessoa que é um coimbrinha. Sim, é aqui de Coimbra. Além de ter estudado aqui, ele nasceu aqui. E ninguém mais, ninguém menos que o mestre do simbolismo Camilo Peçanha. O Camilo é made em Coimbra aqui mesmo e ele estudou, claro, direito na UC. Vocês devem conhecer ele pelo famoso livro de poesias Clepsidra. Bem, o Camilo estudou direito aqui. E muitos não sabem, mas o Camilo, ele era simbolista, mas era aquele simbolismo que já estava caminhando para o modernismo. Então ele serviu de influência para a próxima pessoa que eu vou falar que estudou aqui também. Que é Mário de Sacarneiro. Um grande nome do modernismo, que fez parte da geração Orfeu e é BFF. De quem? De quem? De quem? O Fernandinho, gente. O Fernando Pessoa. Eram amiguíssimos. Bom, Mário de Sacarneiro, ele é de Lisboa, mas veio aqui para Coimbra também para estudar direito. Só que o Mário de Sacarneiro era safadinho. Ele não terminou o curso, não. Ele só fez um ano. Depois de estar desapontado com a cidade dos estudantes. Mário, como assim? O que aconteceu? Me conta, você abre comigo, porque... Como assim? Então por causa disso ele desistiu, depois de um ano tentando estudar aqui. E foi para Paris, mas também não deu certo. Por quê? Porque o cara era safado mesmo. Vida boêmia, é. Depois vocês sabem daquela história, ou se não souberem, né? Ou não sabem, não sei. Mas eu estudei isso numa cadeira sobre o modernismo em Portugal. Então ele era amigo do Fernando Pessoa. Os dois fundaram a revista Orfeu. Que foi uma revista que iniciou o modernismo. O marco do modernismo em Portugal é a criação da revista Orfeu. Mas calma, gente. Antes que vocês pensem que o Pessoa estudou aqui, infelizmente não. O Pessoa estudou lá em Lisboa. E foi lá que eles conheceram. Mais um da lista dos brasileiros que estudaram aqui em Coimbra é Gonçalves Dias. Não conhece? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Sim, sim. É o autor da famosa Canção do Exílio. Essa canção vocês conhecem. Claro que conhecem. E por que ele escreveu essa Canção do Exílio? Bom, porque ele tinha saudade da sua pátria. Por quê? Porque ele veio estudar aqui em Coimbra também. Gente, adivinha o Guilherme veio estudar? Não, eu dou um prêmio pra quem acertar. Sim, ele veio fazer direito. Gente, o que acontece com essa coisa do direito? É que antigamente tinham poucos cursos. Ou você ia fazer medicina, ou você ia fazer direito, ou você ia estudar teologia e virar padre. Então você tinha que escolher uma dessas três coisas. E aqueles que eram mais ligados às humanidades e tal, gostavam de escrever, iam pra área do direito, que devia ser a mais próxima e tal. Mas também não deixou de existir médicos que, sei lá, viraram escritores famosos, poetas e tal. O Gonçalves Dias, ele nasceu no Brasil, lá no estado do Maranhão. Mas veio pra Cabra Coimbra também pra estudar direito. E olha só que engraçado. O Gonçalves Dias trocou umas ideias ali sobre romantismo com o Almeida Garré, que também estudou aqui, que eu já falei. O último brasileiro da lista é Claudio Manuel da Costa. Bem, o Claudio Manuel da Costa, eu tenho certeza que você já ouviu falar dele quando na escola a gente vai estudar o arcadismo, ou neoclassicismo. É arcadismo no Brasil e o neoclassicismo em Portugal, mas é quase que a mesma coisa. Claudio Manuel da Costa, além de ser conhecido pelo seu pseudônimo Glauceste Satur, ele é lá de Minas Gerais. Mas ele também veio aqui pra Portugal pra estudar no C e não fez direito, olha só. Ele estudou cânones, não sei. Assim como o Gregório de Matos. O Gregório de Matos também não estudou direito, ele estudou cânones. Que assim, você acha que é alguma coisa de literatura e tal? Não, é coisa relacionada ao direito também. É coisa jurídica e tal, não entendo muito disso, mas tem a ver com o direito. E agora, por último, mas não menos importante. Um dos mais importantes, pra mim, eu acho que é o mais importante, não sei. Ninguém mais, ninguém menos que Luiz Bás de Caronhos. Ai, socorro, eu fico arrepiada quando eu penso nisso. Jesus Cristo, tem controvérsias, né? Muita gente diz, ah, não tem nada provado que Camões estudou aqui em Coimbra e tal, e não sei o que. Ok, mas vamos estudar mais a fundo isso. Camões mal sabe onde ele nasceu, né? Muitos dizem que é em Lisboa, mas tem um outro lugar que falam que ele nasceu, que é Chaves, que acho que é lá perto, enfim. Então, muita coisa não se sabe, né? Muitos registros são incertos sobre Camões. E o que acontece? Na lírica de Camões, ele menciona os longos tempos passados na margem do Rio Mondego e tal. E sim, eu fui procurar sobre isso e eu achei num site aqui, no Instituto Camões, e sim, ele realmente escreveu sobre isso. E assim, o Rio Mondego tá aqui atrás de mim, logo. Não é aqui? Não, vai pra lá. Rio Mondego é aqui em Coimbra, gente. Então, assim, o que que ele veio fazer aqui? Que não estudar. O nome daquele que escreve aquelas coisas maravilhosas. Ele estudou em algum lugar. Bem, o pessoal diz que não tem prova disso e tal. Mas eu, Ana Laura, acredito que ele tenha estudado aqui. E falam que ele estudou teologia, mas aí depois ele desistiu e foi pra filosofia. Olha só que homem de gente, o que que é isso? Bem, e aí anos depois escreveu a obra maravilhosa que é Os Lusíadas. Então, assim, saber que uma pessoa dessa, um cara desse, pelo menos passou por aqui, quem dirá estudou, já me arrepia toda, né? Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gostado de saber um pouco sobre esses autores, né? Que a gente já ouviu falar e agora a gente fica sabendo algumas curiosidades e sabendo coisas, assim, incríveis. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like que aí eu vou fazer mais vídeos assim. Se vocês tiverem sugestões, deixem aqui nos comentários e tal. E muita gente, eu já percebi que muita gente tá querendo saber. E tão me pedindo pra fazer, pra mostrar a Universidade de Coimbra. E eu vou fazer um vídeo que vai daqui, eu não sei se vai ser o próximo e tal, mas é um dos próximos. Então se inscreve aqui e não perca o vídeo que eu vou fazer. E também, se você quiser me acompanhar mais, me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti